Considera que os apoios dados pelo Executivo às pequenas e médias empresas portuguesas são suficientes? Nós gostaríamos que tivesse sido possível enquadrar isto de outra forma, uma forma mais reforçada, sobretudo ao nível dos cursos de produção. Conseguíssemos, de facto, nesta fase em que é necessário arrancar para bem do país e equilibrar contas nas contas externas, que fosse possível aligerar os cursos de produção. Enge chegou a sugerir, ainda antes de ser uma bandeira de um partido político, que uma redução da taxa social única, daquilo que as empresas pagam ao nível social pelos salários. Essa redução da TSU seria vantajosa? Seria vantajosa, porque nos aligerava claramente nos custos de produção. E teria reflexo direto, por exemplo, nas exportações? E teria reflexo. Acredita que teria um impacto real? Um impacto razoável, porque a verdade é que nós, de muitos produtos, estamos a discutir margens ínfimas. E, portanto, as pessoas muitas vezes não fazem ideia, pensam que um porcento no custo de produção não é significativo. Pode decidir ter uma encomenda ou não ter uma encomenda. E, portanto, era significativo isso. Esperamos até que, quando for possível, reduzir o IVA, que não se faça pelo primeiro justamente pelo lado do IVA, se faça até pelos custos de produção, sobretudo na segurança social. É uma proposta que a gente tem vindo a defender. Porque é necessário, que também é sustentável, para não ter uma carga fiscal que temos tido agora. E, de facto, começa-se pela questão dos custos. Porque é preciso relembrar aquilo que há pouco eu dizia. Nós, desde quando aderimos ao euro, que entremos caro, de facto, valorizamos muito o euro, o escudo, na altura, para entrar no euro, carregamos uns custos de produção sobre as empresas quase insuportáveis. As empresas ainda hoje estão a ser penalizadas por essa entrada na zona euro? Ganhamos outra coisa. Ganhamos crédito mais barato, mais fácil, que depois resultou muito no consumo interno. Resultou muito no consumo interno. Mas foram, de alguma forma, prejudicadas. Eu lembro que, na altura, quando foi a zona euro, a Itália resolveu desvalorizar, significativamente, a lira. Foi uma aposta do país. A gente entendeu que ia ganhar ali uns anos de competitividade. E, portanto, fez isso. Em Portugal, ele entendeu-se que não. E, portanto, entramos com um escudo levante forte. E acontece é que as empresas portuguesas, que diríamos ao euro, e posso falar de alguns setores tradicionais, foram dos setores onde os custos de trabalho mais subiram no conjunto dos países relevantes, produtores relevantes nessa área. No prazo de 5 ou 6 anos, praticamente, foi o país do mundo que mais subiu os custos dos unitários de trabalho. Isso retira, claramente, competitividade. Até agora, nós não sentíamos muito, porque o mercado interno foi... foi resolvendo a situação e, portanto, quando não foi mais possível, temos esta situação. Vasco, o crédito mais caro e escasso pode comprometer a atividade exportadora das empresas portuguesas? É, claramente, um dos riscos da conjuntura nos tempos mais próximos. As dificuldades de financiamento da economia portuguesa são um dos estrangulamentos que todos nós vamos ter que lidar, tanto o governo, como as famílias, como as próprias empresas. Aqui, o problema é que estamos a falar de um estrangulamento sobre o setor produtivo, que é aquele que nos pode tirar, digamos, da crise em que nos encontramos. É por isso que, se calhar, também, ao pensar nas exportações, temos que pensar não apenas nas empresas que temos hoje e no financiamento que elas podem ir buscar, que, tradicionalmente, na economia portuguesa é muito feito por via bancária e, portanto, os bancos vão buscar ao estrangeiro o dinheiro com que vão financiar as empresas portuguesas, mas também temos que pensar numa questão que tem que estar na agenda, que é do investimento de direitos estrangeiros. Portugal não tem conseguido captar volumes significativos de investimento de direitos estrangeiros para projetos estruturantes a nível das exportações. O último projeto de grande dimensão foi a Auto Europa e a Auto Europa, ainda hoje, pesa muito nas nossas exportações. O que é que falha neste momento em Portugal? Falha uma série de... O que é que Portugal não consegue captar investimentos estrangeiros? Há aqui uma série de situações que, digamos, criam custos de contexto que não tornam o país atrativo. Há situações que são estruturais e com as quais nós não podemos fazer nada. A nossa reforma estruturais? Não, há coisas que nem isso. Quer dizer, nós não podemos mudar o sítio onde o país se encontra. Não podemos estar ao lado da Alemanha e, portanto, não podemos ter os custos de transporte reduzidíssimos no setor automóvel que tem a Eslováquia. Há outras questões que nós temos que trabalhar e que não temos conseguido trabalhar até agora. São questões ligadas à morosidade da justiça, são questões ligadas à flexibilidade da legislação laboral, são questões ligadas à competitividade fiscal. Tudo isso são, talvez, fatores que dissuadem os grandes investidores de trazerem para aqui, digamos, atividades de alto valor acrescentado e de com forte impacto nas exportações. Por outro lado, as próprias empresas portuguesas também, tradicionalmente, têm pouco recurso ao capital para se financiarem, até porque a economia portuguesa está descapitalizada e, portanto, estamos neste momento a chegar aos limites do financiamento pelo crédito. É preciso encontrar formas alternativas de financiamento para as empresas? Precisamos, talvez, de encontrar mais capacidade das nossas empresas de se irem financiar diretamente nos mercados e recorrendo também ao próprio investimento de outros... Mas ainda assim para as PMEs é extremamente difícil financiarem-se diretamente no mercado? É difícil. Foi criada aqui em Portugal, penso eu, uma bolsa secundária, um mercado secundário. Não é mercado secundário, um segundo mercado, exatamente, e parece que não, não têm tido qualquer adesão. Eu acho que isso é um dos problemas fundamentais, não termos um tecido de PMEs capazes de se financiarem dessa forma e, portanto, de terem uma governação e um nível de transparência, um nível de eficácia que lhes permita, digamos, confrontar-se diretamente com esses mercados. E também, se calhar, não temos uma mentalidade que, nos nossos empresários, que assuma mais com mais facilidade a ideia de que ter parceiros no capital não é só perder poder, é também ganhar dimensão e, portanto, poder progredir. E, neste momento, face ao estrangulamento muito forte que vamos ter a nível do crédito, que é inevitável, eu penso que será, talvez, de pensar em soluções regulamentares ou até ao nível das próprias empresas, para desbloquear essa parte do problema. Manuel, concorda, uma das soluções para contornar as dificuldades no acesso ao crédito é o financiamento diretamente do mercado, por parte das PMEs? Sim, encontrar formas alternativas de financiamento das empresas. Nós sabemos que as empresas portuguesas são relativamente descapitalizadas, têm capitais próprios, normalmente, muito baixos para o volume de negócios e números de ativos que têm. E, portanto, era importante encontrar maiores alternativos que foram criados, algum conjunto de instrumentos alargados, de capital de risco, que podem financiar, mas são, sobretudo, empresas novas e setores novos. Eu acho que era muito oportuno criar-se um instrumento de capitalização das empresas via capitais próprios, sobretudo para as empresas que querem fazer a renovação acionista. Nós temos muitas empresas boas, com modelos de negócios relativamente escutados, que, portanto, têm um prazo de vida relativamente à vista e que têm alguma dificuldade em fazer uma mudança de negócio, sem a ver com a idade das pessoas, com estratégias que saíram ao longo e não querem mudar. Portanto, haver aqui alguma renovação acionista, permitir que quem está possa sair e quem quer entrar possa entrar. Portanto, nós achávamos, de facto, a entrada num fundo capital de risco. Para este efeito fazia todo sentido. E já temos vindo a terminar isso há algum tempo. Para empresas novas, existe agora um conjunto alegado de oportunidades, foram lançados um número significativo de projetos, portanto, daquilo que nós chamamos de empreendedorismo e inovação, e achamos que vai ter efeito. Agora, o efeito mais de meio e longo prazo, isso tem a ver com a mudança estrutural dos mesmos de negócio em Portugal, dos setores que nos representam, o meio tarde de Portugal, e isso é uma coisa para ter, para ter, para ter, para ter, para ter, para apresentar os resultados. Por isso, temos que cuidar um pouco daquilo que temos, que neste momento ainda suporta grande parte das nossas exportações. E foi isso que falhou nos últimos anos. Esta semana, o BC coassinou a hipótese de subir as taxas de juros, que poderá valorizar, levar uma valorização da moeda única. Será que as empresas estão preparadas para esse desafio? Ou a valorização do euro pode comprometer as expectativas do Executivo e das próprias empresas para as exportações deste ano? Prejudica claramente, não há nada a dúvidas nenhumas. E há pouco já se falava aqui de que nós também ganhamos alguma competitividade ao longo de 2010, por via de alguma desvalorização que houve do euro em relação ao dólar. E quando grande parte dos nossos concorrentes estão com moedas indexadas ao dólar, por essa via, portanto, o dólar leva todas as outras moedas atrás. Não dê-nos alguma competitividade. Portanto, uma subida do euro vem sempre de complicar. E, portanto, vamos ver. Vasco, muito rapidamente, para terminarmos, terminamos com declarações de José Sócrates hoje na abertura deste Congresso das Exportações no Europarque em Santa Maria da Feira. José Sócrates diz que até 2020 quer as exportações a valer 40% do PIB e classifica esta meta como uma meta ambiciosa, mas realista. É de facto realista? 40% do PIB, pressupõe um crescimento das exportações elevadíssimo? Eu tenho aqui um gráfico sobre as exportações portuguesas desde 1960. nunca estivemos a 40%. Aliás, as exportações têm vindo a subir de 15% em 61% até 30% hoje, mas, portanto, nunca estivemos em 40%. Isso, de facto, é uma meta muito importante, mas mais importante do que chegar aos 40% é equilibrar as exportações e as importações. chegar aos 40%, para dar uma ideia, é chegar à média europeia. Ora, na média europeia temos países de grande dimensão e países de pequena dimensão e de média dimensão. O que seria lógico é que uma economia como a portuguesa ainda estivesse acima da média europeia nas exportações, tendo em conta que é uma economia pequena e, portanto, tem toda a vantagem de ser uma economia mais aberta. Portanto, eu penso que isto é uma meta importante, espero que seja realista, mas penso que não podemos ficar por aí, se queremos, de facto, há muito mais trabalho a fazer para modificar em profundidade o perfil da economia portuguesa. Meus senhores, muito obrigada pela vossa participação nesta Assembleia Geral, que regressa amanhã, pouco depois das 5 ou às 5h30, aqui no ETV, já a seguir não perca grande jornal com João Livara Ferreira, Rubem de Bicho e Alexandra Ferreira. Tenham uma boa tarde. E aí